Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Vida Europa. O nosso vídeo de agora a gente vai tratar sobre a questão do Oriente Médio e como isso afeta a vida aqui na Europa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante espinhoso, que é a questão do Oriente Médio. Antes de nós começarmos, eu vou deixar um ponto muito claro aqui. A gente vai estar analisando os fatos, ok? Só isso, dado esse recado, vamos começar com o assunto. Pra gente entender como isso afeta a Europa, como esse conflito do Oriente Médio afeta a Europa, a gente vai ter que contextualizar, ok? Pra gente chegar lá. No último 7 de outubro, Israel foi atacado pelo Hamas. O ataque resultou na morte de 1.300 israelitas e estrangeiros que estavam aí nesse momento e mais de 200 pessoas que seguem sequestradas. Do lado palestino, eu fiz uma pesquisa, mas eu não encontrei números, né? Que flutuam de 2.000 a 6.000 pessoas e ficou bastante difícil saber exatamente quantos palestinos faleceram, que seguramente faleceram. De acordo com o Hamas, foram mais de 6.000. Bom, a gente aqui vai falar alguns fatos históricos. Eu vou também deixar um ponto muito claro aqui. A questão do Oriente Médio, ela é uma questão muito complexa, entendeu? Pra se fazer um jogo, como no Brasil está sendo feito, né? Entre grupos políticos ismíticos, né? Entre os grupos ista. Porque demandam um conhecimento de história, um conhecimento de religião e é a questão geopolítica mais complicada que tem, tá bom? Eu, assim, não conheço o assunto em si a fundo, mas eu tive a oportunidade de conversar com pessoas especializadas em Oriente Médio E eu falo inglês e alemão fluentemente e tenho acesso a muitos bons textos falando sobre o assunto E a razão pela qual me dá a base pra gravar esse vídeo Bom, o primeiro ponto histórico é o fim da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa Que a Alemanha nazista exterminou mais de 6 milhões de judeus e com isso foi necessário buscar um Estado para Israel E ele foi criado em 1948 Mas, ao mesmo tempo, começou aí o conflito com os palestinos Porque criou-se o Estado de Israel e os palestinos ficaram no ar Bom, não vou entrar muito nos detalhes históricos porque não é o objetivo desse vídeo Mas houveram várias guerras, vários conflitos E aí eu gostaria de fazer um parêntese No ano de 2002, quando eu estava fazendo o meu mestrado na Universidade de Bruxelas Eu sou mestre em Artes pela Universidade de Bruxelas Eu assisti um documentário sobre a Palestina Que foi pra mim o melhor documentário que eu vi até hoje sobre a Faixa de Gaza Que a Faixa de Gaza, ela é muito pobre E já vou chegar nesse ponto de ela ser instrumentalizada pelos terroristas Mas nesse documentário ele retratava famílias que doavam os seus filhos para serem homens bombas em Israel Ou seja, impetrar ataques terroristas em Israel A gente está falando do ano de 2002 E nas casas eles ganhavam como se fosse um carimbo Sabe, dizendo que o filho ele morreu pela causa palestina Ou morreu pela libertação deles E eles recebiam na época uma espécie de, vamos dizer assim Bolsa subsídio ou subsídio, seja lá o nome que fosse E aí você deve estar se perguntando, né, e os palestinos? Então, tem os palestinos na Faixa de Gaza Porque o que acontece? Tem Israel, né, no meio Tem a Faixa de Gaza Que fica ali pro Mediterrâneo E do outro lado Tem uma outra parte dos palestinos Que é na Cisjordânia Que inclusive tem a Autoridade Nacional da Palestina Que governa a Cisjordânia E eles têm uma certa autonomia Mas eles também não são um Estado palestino Só que, desde 2007 A Faixa de Gaza Ela é controlada por grupos terroristas Como, por exemplo, o Hamas E aí vem um outro fato Israel, antes do ataque terrorista do Hamas Se encontrava numa crise política de proporções gigantescas Aliás, polarização Que aliás, há polarização exacerbada Que ataca todo o mundo todo O mundo afora No caso específico de Israel O primeiro-ministro O Benjamin Netanyahu Espero que eu esteja pronunciando certo Ele tinha muitos problemas na justiça Por conta de casos de corrupção E na última eleição realizada em Israel Ele fez uma coalizão com a extrema-direita Aí em Israel E estavam querendo implementar uma reforma no judiciário E nesse momento havia manifestações gigantescas em Israel Porque as pessoas estavam contra essa reforma no judiciário Porque essa reforma iria beneficiar o Netanyahu E aí especialistas dizem Que num momento de fraqueza O Hamas decidiu atacar Israel Vale lembrar também que Um ataque dessa magnitude Não é coisa que se organiza da noite pro dia Essa coisa foi muito bem organizada Mas o governo israelita dormiu no ponto E dois pontos O primeiro não ficou observando O que os terroristas potencialmente podiam fazer E o segundo ponto Quando você tem uma região muito pobre Como no caso da faixa de Gaza Quando você tem jovens Sem nenhum tipo de perspectiva De vida Ou de uma profissão Ou ter um salário Ou qualquer coisa Eles ficam propensos a quê? Há grupos oportunistas E é exatamente esse O problema da faixa de Gaza A faixa de Gaza Eu tava vendo que tem na faixa de 2 milhões 2 milhões e 800 mil Pessoas que vivem aí Pelo tamanico de terra Bem piquititico Muita gente Sem perspectiva E aí os terroristas aproveitam E aliás eles comandam aí a faixa de Gaza Com mão de ferro Bom, dado esse contexto Agora a gente vai vir aqui pra Europa E na Europa A gente vai vir pro ano de 2015 Quando houve o agravamento do conflito na Síria E quando houve aquelas imensas ondas De imigrantes, de refugiados Vindo em direção à Europa Essa questão Essa questão Ela foi muito instrumentalizada Pelos políticos aqui na Europa Porque a questão é assim Deve-se ajudar os estrangeiros refugiados de guerra Sim Existe a questão de segurança Você não pode abrir as fronteiras Você precisa de ter uma burocracia Tudo bem Quem mora na Áustria E isso se estende pra Alemanha Sabe que às vezes a burocracia Ela pode ser um pouco muito Ok? Esse é o fato Mas Ao mesmo tempo Há de se ter Um mínimo Para se ter Segurança Tanto que depois Ficou confirmado Estava até vendo Antes de gravar esse vídeo A quantidade de atentados terroristas Que tiveram Após 2015 Por exemplo Na França Teve dois Em Paris Em 2015 E 2017 Em Nice Se não me falha a memória Aquele que O atropelamento Que teve numa feira Em Nice No sul da França Foi em 2016 2016 também foi em Bruxelas No aeroporto Em estações do metrô Perto da Comissão Europeia Que ali é no centro de Bruxelas Eu falo Eu morei em Bruxelas Eu conheço Bruxelas Muito bem E aqui em Viena Em 2011 Desculpa Em 2022 Em 2021 Em 2022 Quando Dois jovens Radicalizados Abriram fogo Contra Milhares de pessoas Que estavam passando Ali no centro de Viena No Schwedenplatz O Schwedenplatz É uma área Muito movimentada Tem uma área De barzinhos Que chama-se Bermuda Dry E perto Da sinagoga De Viena E aí E aí